E aí galera, vamos dar mais um rolê, olha que horas são O olhinho tá na ave, velho Depois que eu coloquei o volantinho A gente vai gravar mais um vidinho aí Demorou? Mano, vamos dar aquela partida, rapaziada Depois que eu coloquei o volantinho Tu, Polo TSI, mano Tô curtindo demais É isso aí, mano Salve galera, Fimeza Total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo, é um pesado no canal E mano, já peço pra vocês deixarem o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilhando pra geral Olha o painelzeiro do Polo Leira, velho Tá a chave, hein, o volantinho, mano Do Polo TSI, eu tô curtindo demais Então a gente vai fazer mais um vidinho aí Demorou? Fazer um carro vlog, vamos dar um rolezinho aí E vamos gravar, mano Tamo junto, rapaziada Vamos acompanhando e é nóis, mano Então rapaziada, vamos lá dando um rolezinho Vamos colocar o celular aqui Velho Tá... Tá meio frio aqui fora Hoje aqui na minha cidade em Bauru tá meio frio Saindo aqui E aí rapaziada, o que vocês estão achando do volantinho novo do Polo TSI? E eu tô curtindo pra caramba aí Muitos estão me perguntando se eu tô gostando do volantinho Falar pra vocês, rapaziada Eu tô gostando demais Tô curtindo demais O volantinho é muito top De verdade Velho, eu tô muito feliz com esse volante Tô curtindo Pra quem não sabe onde eu comprei Eu comprei no Mercado Livre Paguei R$200 no volante Acho que paguei até que barato Aqui na minha cidade aqui de Bauru É... Eu andei pra caramba aí Tentando achar esse volantinho Eu achei Tava um precinho meio salgado, rapaziada Falando de verdade pra vocês Ele tava saindo numa base De R$390 instalado Eu achei muito caro, de verdade E... A gente tem que pesquisar também, né rapaziada Se tudo a gente for comprar assim Logo de... Logo de cara Assim, velho A gente paga um preço caro até, velho Então eu falo pra vocês aí Pra quem tem o carro mais novo Um Polo, um Gol E quer pôr o volantinho Eu acho que ele serve O volante eu já fui direto lá no Mercado Livre Eu pesquisei E achei esse volante aqui Que serviria no meu Polo 2008 E deu certinho Ele já veio com o cubo É... Já dentro do volante Ele já vem embutido no volante Porque, velho Eu achei bastante estranho Porque quando eu coloquei o volante Do... Da Saveiro Surf No Voyage Ele veio com o cubo separado, né mano Ele veio o cubo separado O volante normal, né velho Então esse daí Quando chegou o volante pra mim Eu abri lá a caixa lá Falei Pô, velho E o cubo, né mano Eu fiquei com o maior encucado Com esse negócio do cubo Eu falei Pô, e o cubo? E agora, mano Feou, né mano Onde tem o cubo? Aí eu fui saber Que o cubo vem embutido Olhei por dentro, né E o cubo lá Tava lá embutido Já dentro do volante Era só chegar E totalmente diferente também A instalação desse volante aqui, velho Ele é tipo Você desencaixa, mano Ele é um parafuso só Que segura o volante É um parafuso só O cara só... O mecânico lá Que eu levei Que é parceiro meu aí Só tirou o parafuso Tirou o volante Já engatou o volante aqui Já apertou Já era, velho Rapidinho Eu acho que não demorou Nem 10 minutos Pra ele instalar Foi muito rápido E eu tô curtindo demais A sensação de tá com um volante desse O que que muda também De ter colocado um volante desse O que que muda assim Desse volante pro outro, velho Eu acho que o outro Sei lá, mano Era muito dos carros mais antigos Não curti muito Achei meio estranho, velho Que não combinava nada com esse painel Eu acho que a Volks aí, mano Deu uma... Tipo assim Deu uma mancada com Em questão do volante, né, velho Do volante mais antigo Daquele que eu tirei Eu acho que a Volks Sei lá, velho Eu acho que não ficou muito bom, não Mas agora Esse volante aqui A Volks, velho Arrasou Tanto no designer Tanto no padrão Que ele ficou no painel, mano Ele combinou perfeitamente no painel Esse volantinho aqui Foi feito pros carros De agora, velho Dos carros Você é louco, velho O volante é muito top De verdade Tô curtindo pra caramba Não tenho o que falar Não tenho o que reclamar desse volante Ele é super confortável E rapaziada Também, sem falar Que... Tipo Esse designer aqui dele Da parte de baixo Quadrada, mano Nossa Ficou muito esportivo Ficou muito top De verdade Tô curtindo demais A pegada do volante também É muito top Essa pegada aqui, ó Ela é... Nossa, mano É muito confortável Ela tipo Você aperta aqui, mano Você sente o volante Você sente a maciez do volante O outro já não Que eu tava no polo, né, velho O antigo que eu tava aqui no polo Ele já é bem mais durão, mano Bem mais, sei lá, mano Ele era muito liso Esse daqui, mano Ele tem uma pegada muito top Você consegue fazer as manobras perfeitamente O encaixe da mão aqui é perfeito, velho O outro era muito fora de mão, velho Nossa, é louco, velho Aquele outro lá era muito estranho Eu acho que também o outro Ele é muito maior do que esse daqui, velho Eu acho que o outro era bem um pouquinho mais aqui, velho Bem maior Esse daqui já ele é bem mais pequeno Bem... A pegada dele é bem mais top Eu achei muito louco Muito de verdade, velho Tô curtindo demais esse volante aqui E rapaziada, sem falar pra vocês que o polo é um carrão, mano É um carrão de verdade, mano Esse carro aqui, velho, é sem palavras Tô curtindo pra caramba Não tenho o que reclamar A iluminação do painel Como vocês estão vendo aí É muito top Tem como diminuir Olha, eu diminui tudo E tem como aumentar Mano Carrinho é monstro Eu vou fazer um vídeo em breve aí Passando algumas... Tipo assim Mostrando o que meu carro tem O que ele me oferece de bom O que eu tô curtindo demais nesse carro Então, velho Eu vou mostrar tudo pra vocês aí nos vídeos Vai vir muito vídeo Ainda tem muito projeto ainda Vindo ainda pro polo Eu não parei por aqui Vai ter novidade pro Voyage Que eu já comprei Vocês vão saber logo, logo O que eu vou fazer no Voyage Então, velho Vai ter vídeo aí Tô quase batendo 10 mil inscritos Falta pouco Peço a ajuda de vocês aí Que me ajudem, rapaziada Já vamos deixando o like Compartilha aí pros seus amigos aí A gente vai bater 10 mil inscritos Logo, logo Se Deus quiser Tô ralando pra isso aí, velho E é isso aí, mano Velho, aqui em Bauru Tá frio demais Olha que hora que é Já são... 8h30 Da noite E o friozinho já tá começando já É isso aí, rapaziada Carrinho top, mano Tô curtindo demais Tudo isso aqui Acho que tudo que tá acontecendo comigo aí De um ano pra cá A vida tá melhorando demais A vida tá acontecendo muitas coisas Muitas... Muitas realizações Tô muito feliz Muitas realizações E aí